Ora, bom dia! Eu sou o Zé. E eu sou a Fia. E ali está a Fia, pois é. Vocês já há muito tempo não nos viam, não era? E hoje vamos dar uma voltinha, é verdade. Vamos levar a Blue e a Vitória. Vamos até ao nosso adorável Alentejo. E vamos ver uma VMAX muito especial. Vocês vão ficar a saber a história da VMAX, do nosso amigo pombinho, dos moqueiros, dos moqueiros de Portelo. Venham connosco! Temos esta união Partimos lado a lado Em busca de um destino inesperado Partimos lado a lado Em busca de um destino inesperado Vou pelo asfalto A estrada tomo-lhe a sal Sei que não sou sozinho E outros trilharão o meu caminho Orgulho, sentimento Ora, aqui estamos nós, à beira da estrada Porque é sempre um bocadinho uma sombrinha E esta lanteja é espetacular Eu não sei se vocês não me conseguem ouvir assim, mas Estou a variar, andamos perdidos, como é óbvio, não é? O Zé e o Fia perdem sempre O gajo entrar aqui para são mansos Depois como é que se sai daqui? É o problema da Forte 8 Estes 100 e 100 tem que se estar a pôr gasolina Agora tivemos que fazer aqui um pequeno desvio Estou a pôr aqui um bocadinho de gasolina E pronto Agora que a menina já bebeu Vamos lá continuar a nossa digração É Fia Essa não precisa É o que dá Isto de motores com depósito de 7 litros dá nisto, não é? É assim Está a voltar para trás Sei que não estou sozinho E outros brilharão o meu caminho Chegamos em boa altura É fantástico Parece que o pãozinho diz Aquele pãozinho da igreja Eu acho que o padre está um bocadinho descoordenado, não é? Isto é fazer assim Vamos-me separar isto Olha, digam lá Quanto é que não vale isto? Quanto é que não vale isto? Tomate, vinho Quanto é que não vale isto, pessoal? Sigo Maravilha Os moqueiros Moqueiros de Portela Vamos lá aqui a uma brinda Nossa varela Ao Pombinho Um brinde aqui a Portela E aos moqueiros Espeitados E aos moqueiros A estes grandes amigos É verdade Estamos aqui ao lado desta cruzer Especial É uma cruzer com 200 cavalos Não deixou de ser uma custom também E esta foi extremamente custom Porque vocês querem saber um bocadinho da história desta Uma pequena maravilha que está aqui O Pombinho vai falar um bocadinho Vai contar a história aqui da Douradinha Então cá estamos Viemos até Portela Especificamente Para estar Como é óbvio aqui com o meu grande amigo Pombinho Os moqueiros Dos moqueiros aqui de Portela São, pessoal, 5 estrelas Como vocês já devem conhecer Vejam lá se recordou aqui destas cenas Olha Não se esqueçam Que eu tinha um alfinete E fui eu que fiz os chacos Eu já contribuí duas vezes Portanto isto dá jeito Não, eu tinha um alfinete E fui eu que fiz os chacos Ah foi? Ah Agora pensa E há Ligor Barão Minha sabe Minha dele é que não Ainda não vi nada Minha dele é que é pior Ok, tu a minha não sabe que estás aqui? Não, não sabe No, não sabe No próximo Obrigado Obrigado Uma grande salva de palmas para vocês Sem vocês Nada disto era possível Já tínhamos saudades destes momentos Pombinho, conta-me lá então um bocadinho a história Porque eu sei que esta menina foi toda recuperada Este para todos os efeitos Isto é o que se chama Isto é mesmo recuperação Eu sou o verdadeiro sentido da palavra, não é? Se vocês virem estas imagens Estas imagens Era a moto antes Tal do qual como o Pombinho adquiriu Não é? E tirou-o da sucata Para todos os efeitos O destino dela seria a sucata Mas felizmente caiu nas mãos de um Pombinho E ela ficou completamente diferente É como vêem Conta-nos lá a história desta menina Pombinho Então olha, isto foi ali para os lados de março De há dois anos Na primeira pandemia Quando fechou logo tudo E eu vi na neto uma moto à venda Estampada Completamente Completamente toda partida E até liguei logo ao meu irmão JP Madeira E perguntei-lhe Epá, viste esta moto assim, assim, assim Epá E entre os dois falámos e dissermos Epá, não deixes fugir esta moto A gente vai buscar a moto A gente de uma maneira ou de outra A gente refaz a moto E vemos o que é que tem Temos de novo Epá, olha, vai nisso E entretanto ligámos ao dono da moto E o JP arrancou do Algarve Logo feito com vulco Fantástico E foi buscá-la Passou logo aqui na minha casa Para a deixar Para vermos o que é que faltava O que é que a moto precisava Que era quase tudo Que ela estava mesmo muito batida O antigo dono dela Partiu um braço ainda E uma perna Não ficou também lá muito bem E pronto Muito do material que esta moto tem Veio dos Estados Unidos Com algumas ajudas do JP Foi um dos grandes responsáveis também De termos acesso a tanto material de qualidade Por causa desta traseira Que é uma traseira Que é uma traseira customizada Para as VMAX Que há muito poucas no mundo É uma traseira desportiva Muito a imitar a traseira da GSX-R1000 Já com um design Completamente diferente da VMAX original Mais desportiva Dá um look completamente diferente à moto E depois tudo o resto A edição e a cor Foi muito baseada Nas primeiras douradinhas que tive Que a Quinita também andava As 1200 E isto foi um bocado a reedição das 1200 Portanto douradas Que já toda a gente conhecia muitíssimo bem As VMAX douradas 1200 Foi uma bela hora A hora em que a gente achou esta moto E decidimos começar do zero este projeto Para deixarmos esta moto como está Já tem uns upgrade Já está chipada para 206 cv à roda Que é uma coisa pouca Ela já vem com poucos Já está chipada E pronto Trabalhámos muito aqui a estética dela Tem tudo para viajar Tem punhos aquecidos Tem carregadores de telemóveis Bases Isqueiro Tem LED Sim Punhos aquecidos Epá Está toda preparada Para fazer grandes viagens Daqui para a frente Vai levar um depósito de 21 litros E mesmo com depósito de 15 litros Isto de 100 130 km É Temos que andar à busca de uma bomba Logo ali Se não ficamos a pé O pessoal tem que ter o galo de frota É por aí Mas quem gosta Quem gosta gosta Não é dúvida E o Varela É um dos que gosta Mesmo Eu adoro estas motos É um fantástico Isto é És um fã incondicional também Da cultura VMAX Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma Vamos levar isto a outro nível Portanto falta o depósito E em princípio não mexemos mais Porque De customização já chega Está o barulhinho dela Para quem quiser Que for curioso Está desengatada Está Um grande beijagem aqui ao Pombinho E ao JP Pelo excelente trabalho Recuperar Uma VMAX Que hoje estaria na sucata E está aqui Num ativo Pronta para as curvas É para as curvas Também É que malta Pensei que isto é só para andar à direita Não Comigo que só andar à direita Pelo asfalto A estrada Tome de assalto Sei que não estou sozinho Que outros tiverão O meu caminho E é esta vontade De beber liberdade Faz-me falta viver Irmandade Amizade Sabes que é de verdade Esteja onde estiver A alma soltou Berro Me acelero No meu cabalo De ferro Amizade 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 Amizade